E quem quer ficar no agito, tá comigo e tá aqui no Te Peguei, o melhor programa de pegadinhas de todo o Brasil, meu povo. Ah, quer ver só como é verdade? Pode liberar o riso frouxo aí. Solta, diretor! Ah, e a vantagem de assistir muitas pegadinhas é que a gente vai ficando bem espertinha com as coisas, né? Eu mesmo, gente, aumentei o meu QI. Ô, diretor, tá mexendo com a minha inteligência, né? Muito bem, obrigada. Eu aumentei o meu QI depois que eu entrei aqui no programa pra lidar com essas pessoas. Hoje eu também aumentei minha alegria, isso é o que importa. Eita! E agora vamos ao top de famosos do Te Peguei. Pra você, mais um curioso top 10, com os maiores fracassos das celebridades. E o Te Peguei vai ficando por aqui, mas amanhã, com certeza, tem muito mais. Beijo! Agora eu vou tirar, agora eu vou tirar o de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí